O Flamengo contratou o meia-atacante Guilherme Teixeira de 18 anos de idade, que se destacou jogando pelo Juventude. O jogador promissor chega ao clube carioca por meio de um contrato de empréstimo, de acordo com informações de Vene Casagrande. Guilherme Teixeira é um dos destaques do time do Juventude e se juntará à equipe sub-20 do Flamengo. O acordo é de empréstimo, e o clube pagou 300 mil reais por 20% do jogador. Além disso, o Flamengo tem a opção de compra dos direitos do atleta por mais de 50 reais por um milhão de reais. O Flamengo está atento a outros jogadores no mercado. O técnico Vitor Pereira considera que precisa de reforços que atuem pelo lado do campo, e a prioridade é Ângelo, dos Santos.